O trabalho infantil é um problema meu, seu e de toda a sociedade. Não podemos deixar que essas infâncias sejam roubadas. Esses meninos e meninas têm o direito de serem simplesmente crianças com oportunidades iguais de desenvolvimento e felicidade. Junte-se a nós na construção de um novo caminho. Nesse jogo, somos todos juízes. Dê cartão vermelho ao trabalho infantil. Tribunal Regional do Trabalho.